Você não vai salvar nem mudar os seus pais. A verdade é dura, mas precisa ser dita. Oi, eu sou a Gi. Seja bem-vinda ao meu canal. Bem-vindo. Essa semana eu ouvi um áudio daquele rapaz que eu sigo ele nas redes sociais, o Rafael Grata. E ele falava sobre isso, que você não vai mudar seus pais, você não vai salvar seus pais. E isso foi uma virada de chave tremenda pra mim. Minha mãe apareceu num vídeo recente aqui, como o pessoal elogiou e gostou dela. E na minha outra rede social, o pessoal gosta muito quando ela aparece. E eu sou filha única. Então se você ainda não me segue, me segue aqui. E também se inscreve, me segue lá na outra rede social, que a gente sempre aparece lá também. A minha mãe sempre aparece por lá. E esse foi um assunto que eu sempre trouxe pra terapia. A minha falta de paciência pra lidar no dia a dia com a minha mãe. E também eu percebi que o meu pai, quando vinha aqui, ele falava as mesmas queixas, as mesmas reclamações. E aí eu teve um dia que ele comentou assim, Como que pode? Tanta gente gosta da tua mãe, por que a gente não tem paciência? Falei pra ele que às vezes é o tempo que a gente convive com ela, né? As pessoas encontram com ela no Pilates, na aula, ou ela vem aqui, a gente conversa alguma coisa. Mas como a gente tá nesse período maior, então acaba que a gente já sabe os defeitos. E a gente se irrita com essas coisas, porque a gente quer mudar essas coisas da pessoa. E esse vídeo que eu vi do Rafael Grata foi uma virada de chave tão grande pra mim. Tipo, nossa, eu tenho... E cada vez que eu ouço ele, fez sentido pra mim. Tanto que eu fiz um Reels lá, coloquei o áudio com a minha mãe. E por isso eu vim aqui, né? Bater esse papo com você. Se você também passa por esse desafio, né? Com as pessoas mais idosas, fica até o final do vídeo que eu vou contar todo esse processo que eu tô passando com a minha mãe, né? Com a nossa relação e quanto a nossa relação melhorou nesse período. Às vezes, a gente se frustra tanto querendo mudar os nossos pais. Mas isso não é possível. O que acontece? Eu já tive vezes de evitar de ir aos finais de semana lá na casa da minha mãe. Ter toda aquela rotina, porque eu vejo as coisas chatas que ela faz, os costumes dela. Mas isso tava me incomodando. Mas isso são coisas dela. Então, eu levei isso pra terapia desde o ano passado. Pra gente trabalhar melhor essa convivência. Mas como eu te disse, nesse áudio que eu ouvi recente, melhorou mais o meu ponto de vista. Você não vai mudar seus pais e acredite, eles também não vão mudar os hábitos deles, né? Hábitos que eles trazem por décadas, por anos, né? Minha mãe tem 70 anos. Então, eu tenho sempre que me posicionar e isso me fez refletir melhor que eu sou filha dela e não mãe dela. Como é que eu tô querendo mudar ela, sendo que, né? O tanto que ela já viveu, pode. A gente consegue mudar pequenos hábitos, né? Que interfiram na saúde, né? Agora, coisas pequenas, tipo, ela faz pilates, coisa que eu tentei colocar na rotina dela. Ela faz o pilates e ela gosta. Mas as mudanças, assim, nas atitudes, é muito mais difícil. Começando pela resistência à mudança. Os nossos pais têm hábitos que eles foram construindo por tempos, por décadas, né? Minha mãe tem 70 anos, meu pai tem 66, então são hábitos em que eles trazem histórico de vida, né? E a gente, hoje, mudando, como a gente tá aprendendo coisas novas, vivemos em uma outra época que eles, temos acesso a tantas outras coisas diferentes a eles, né? Principalmente na educação. Quando que a minha mãe ia me abraçar e ia me dizer que me amava? Na minha infância não teve isso, sabe? Não teve. E hoje, com as crianças, com os netos, né? Com os meus filhos, eles abraçam, eles beijam, eles compram coisa, se preocupam. E se eu falo mais grosso, minha mãe fala, não, não faz assim com a criança, não pode. Sendo que não foi essa educação que ela me deu, não foi essa educação que eu tive. Então, essas coisas já teve uma mudança porque ela é o reflexo, né? Ela vê como a gente trata as crianças, então ela aprende um pouco, ela consegue mudar, aprende por esse neurônios espelhos, sabia? Então, algo chamado neurônios espelhos. Então, ela vê a nossa mudança, o nosso atendimento com eles, isso sim consegue mudar. Então, a mudança, na verdade, tem que começar em nós. Porque isso vai refletir pra eles. Esses que são chamados de neurônios espelhos. Então, a nossa mudança, tudo precisa começar conosco, pra gente conseguir essa caminhada e ir mudando pequenos hábitos pra eles. A resistência deles vem, pensa, de experiências, muitas vivências muito difíceis, com traumas. Então, isso, eles trouxeram toda essa bagagem por todo esse ano. Eles se acostumaram a viver dessa certa forma, né? Com toda essa carga que eles vieram. Então, pra eles é natural, é normal. Então, a mudança, essa resistência à mudança vem por isso. Que pra eles, essa mudança, esse novo, não se encaixa. Porque eles já aprenderam a viver dessa forma, com esses traumas e com todas essas necessidades que eles trouxeram por todas essas décadas. A realidade é que ninguém quer mudar. Por mais que eles saibam, e nós também saibamos, que essas mudanças são pro bem deles, eles são muito resistentes a esse novo, a essa mudança. Por isso que a gente volta lá, porque esse tratamento que eles já tiveram por todo esse tempo, acostumou eles, né? Então, eles já se acostumaram, eles passaram por tantas mais dificuldades, que agora esse, o medo do novo, gera isso. A verdade é que o processo da mudança é algo que precisa correr de dentro pra fora. E muitas vezes, nossos pais não estão preparados ou até dispostos a essa mudança. E é isso que eu vejo. Uma mudança muito boa que aconteceu com meu pai, e eu acredito também que seja nesse neurônio espelho, que se foi na mudança, é a atividade física. E também ele mudou de casa, né? Hoje eles moram em outra região, a casa que eles moravam foi indenizada por uma empresa, o bairro todo foi indenizado aqui na cidade. E eles moram em outro bairro, que é bem aqui ao lado, próximo da minha casa. E tem um aeroporto, que as pessoas fazem caminhada, exercício. E meu pai tem dois anos que tá fazendo caminhada. Uma pessoa assim que, né? Uma vida dura, difícil, nunca na vida dele que ia se encaixar a uma atividade física. Nunca ele ia imaginar isso. Só trabalhando, trabalhando, trabalhando. E hoje, o prazer que ele tem, ele vem e fala assim, ó, hoje eu dei duas voltas. Duas voltas aqui equivalem a 7 quilômetros. Então, todos os dias, ele faz essa média de duas voltas no aeroparque. Então, olha só o tanto que melhorou a qualidade de vida. Ele mesmo fala que ele dorme melhor, ele respira melhor. Mas foi dele ver ali onde ele mora. Ele vê as pessoas passando todos os dias pra ir caminhar. Ele falou que via as pessoas passando de tênizinho, passando a caminhar. E ele ficava ali no sofá, um dia ele falou bem assim, e foi com um tênizinho que ele tinha, não era nem tênis pra caminhada. Ele falou que um dia ele se levantou e foi. No outro dia, tava com super dor no corpo. Ai, não vou mais, porque o primeiro dia da atividade física é difícil. E aí, ele foi no outro dia e foi no outro dia. E uma semana, ele já não tinha dor. E isso já fazem dois anos que ele tá com atividade física. Ele vai até no sábado. E se deixar, ele ainda vai no domingo. E dias que tá com chuva, ele já fica chateado por não ter ido. A minha mãe começou o Pilates, que foi uma orientação de dor nas costas, tudo. Mas foi muito, muito resistente. Pra ela, o valor pago. Tipo, no começo eu não pude falar pra ela quanto custava a mensalidade do Pilates. Que se eu falasse pra ela, ia falar que não, que era muito dinheiro, que ela não podia pagar. Mas sendo que ela pode pagar. Mas aquela pessoa que viveu tanto assim, guardando, tanto passando necessidade, ela não consegue aproveitar o momento que hoje ela é aposentada. Então, hoje que ela tem esse dinheiro pra cuidar da saúde dela, eu tive que ir convencendo com ela, que era melhor ela ter esse pagamento, gastar com o Pilates, do que gastar com o remédio. Cada vez que a gente ia na farmácia, gastava um monte de remédio. Não sei se você se identifica, se tem os idosos aí na tua casa. Então, pra eles, nossa, pra minha mãe foi super resistente. Tanto que no ano passado, ela falou que ela faz no Sesc. Ela falou que não queria mais no Pilates. E eu fiquei insistindo, insistindo. Aí depois, pô, larguei mão, daí já me irritei. Falei, pô, como que a mãe não quer, cara? Ela vê que ela tá melhor, ela se alonga, tá tudo bem. Pô. Falei com meu pai. E meu pai veio e me confessou. Que era porque ela queria guardar o dinheiro, que não era pra gastar o dinheiro da mensalidade. Você acredita? E ela ali é sócia, eles são associados no Sesc, né? Meu pai também é aposentado. Eu fiz a carteirinha pra eles, eu incluí eles no Sesc. Então, hoje, assim, ela paga ali de mensalidade 130 reais. Sendo que outros estúdios de Pilates aqui, é, nossa, três vezes mais. Então, esse 120, 130, ela paga praticamente simbólico. E é muito bom, tem todos os aparelhos. Só que num outro normal, aqui na minha cidade, tá na média de 400 reais. E não tem nem vaga. Então, e ela sabe, hoje eu tinha que falar pra ela, mostrar pra ela que em outros lugares é esse valor. E ela percebeu, mas tudo que eu tinha falado pra ela voltar pro Pilates não adiantou. Ela percebeu que ela já tava ficando com dor de novo. Por mais que eu falasse, mãe, você tem que ir, mãe, eu pago pra você ir. Não, ela percebeu que o dinheiro que ela tava ali, na verdade, ela não via, que não sobrava no final do mês aqueles 130 reais. Ela achou que ela ia guardar, ia fazer uma roupança. Não, porque ela já ia gastando com outras coisas. Falei, mãe, o dinheiro vai aqui, ó, agora sim mesmo. Essa senhora gastou 70 de remédio. Quando a senhora tava no Pilates, a senhora não tava indo. Mas precisou o quê? Ela vê. E aí eu não entendia por isso, porque daí eu falava, 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 me irritava, me chateava, largava a mão, falava, ah, eu nem vou lá na mãe porque ficava vendo aquela reclamação. Não, precisou ela passar por esse processo de dor e ver, e ver o dinheiro pra ela decidir, falar, ah, eu vou lá me matricular de novo. Ela quase perdeu a vaga, porque ali no sexo é muito rápido. Ela ficou um mês, ela pagou a mensalidade e ela não pagou no outro mês, daí no outro ela foi se inscrever, ela ficou um mês fora. E ela viu que ela quase ficou sem vaga. E isso também foi importante pra ela, porque daí eu fui junto com ela, a moça falou, olha, vou tentar encaixar a senhora, porque não tem vaga, é muito solicitado. Então, ela viu também que se ela não quer, outras pessoas rápido já querem. Isso eu acho que melhorou também. E isso é interessante. Existe um fenômeno chamado neurônios espelhos. Quando você começa a mudar, isso causa no outro, desperta a mudança. Então, você só vai conseguir mudar o outro, perceba isso na educação que a gente tem com os nossos filhos. Eles são muito, muito espelhos, são muito esponjinhos. Então, ele vai fazer, porque ele tá vendo você fazer. Isso também a gente aprende agora, né? Mas como que eu já, como que eu ia entender que eu tinha que fazer isso pra ela? Então, a minha mudança foi muito importante nessa virada de chave, sabe? Eu vou fazendo a minha atividade física. Eu, quando as crianças estão juntas, ela tinha essa muita mania de ficar rotulando as crianças. Isso me irritava, eu não gostava. Então, ela vê como eu vou educando, como que eu vou falando as crianças. E percebo que lá na casa dela, por mais que ela dê doce, que ela faz as coisas do jeito dela, ela traz muita coisa do que ela vê aqui, sabe? Então, muitas coisas nisso acontecem pelos neurônios espelhos. Então, quanto mais você muda, começando com você, mais isso vai refletir na mudança dos nossos pais. E sem você perceber, você pode acabar mudando e refletindo a mudança neles, nos seus pais, nos seus amigos de trabalho, em tantas outras coisas. Então, a mudança que a gente quer no outro precisa, o começo precisa ser nosso. E essa é uma lição de vida tão dura, mas é difícil, precisa ser encarado. As pessoas não querem mudar. A gente precisa entender isso. As pessoas não estão abertas, fácil assim, à mudança. Não sei se você concorda comigo. Você passa por isso também com seus pais ou com seus sogros, seus avós. Deixa aqui no comentário que hoje eu estou desabafando essa parte dos meus pais com você. A mudança verdadeira começa e termina por nós, comigo, por você. Não tente ficar forçando e querendo mudar o outro, mudar os seus pais. Precisa começar com você. A gente precisa aceitar eles como são e focar mais no nosso crescimento, por nós. Então, eu vejo que, ah, mas a minha mãe, ah, mas eu já vi também um comentário sobre você, ah, mas o meu pai fuma, o meu pai bebe. Você dando exemplo, você conversando com ele, levando ele pra tua casa, chamando ele pra tua religião, mas aos poucos, sabe? Aos poucos. O meu problema maior, assim, era, eu achava assim que a minha mãe era chata, ele não tinha paciência, porque ela vinha aqui, a minha mãe é muito humilde, muito simples. E a gente, e eu vejo assim, as pessoas falam as coisas pra ela, não vê a maldade, isso me irritava, assim, mãe, a senhora não viu a mulher, como é que a mulher falou isso pra senhora, se a senhora não respondeu? Ela falou, não, ela não falou de maldade. Aí, isso me irritava. Ele, mãe, fulana, vem aqui, passa o dia inteiro aqui, se enfiada na tua casa, conversando, a senhora não tem que dizer que a senhora tem coisa pra fazer, a senhora tem, não dá pra ficar passando, não, fazendo sala pra pessoa o dia inteiro. Pois é, ela veio aqui, ela não tinha, veio aqui por perto, foi numa consulta médica, passou a tarde comigo, almoçou. Então, a gente, tipo assim, pra ela tava bem, entendeu? Acho que ele, isso era difícil pra mim, entender que, tipo, é a amizade dela, são as coisas dela, e aceitar mais eles, assim, do que eu ia mudar, porque agora também, e uma coisa que eu precisei também entender isso na terapia, aproveitar, aproveitar agora. O tempo é hoje, a gente precisa viver o hoje. A gente fica só pensando assim, não, porque amanhã e tal coisa. Gente, amanhã nem existe amanhã, porque a gente fica sempre nessa ansiedade, ele pensando no amanhã, aí amanhã você tá pensando no amanhã, e amanhã você tá pensando no amanhã, então tem que ser hoje. Eu ligar pra minha mãe hoje, eu chamar ela pra almoçar hoje, eu ter um, ir na casa dela e aproveitar aquele momento com ela hoje. Porque amanhã não existe. E amanhã, né, Deus pode ter um propósito pra ela diferente, chamá-la. E aí, então, eu vou dizer, como que foi ontem que eu vim aqui na casa da minha mãe? Eu fiquei irritada, eu não conversei com ela, eu tratei ela mal, eu nem escutei o que ela falava, então não. Eu vou sentar e vou me concentrar ali com ela. Vou tomar o café, conversar com ela, abraçar, falar coisas no assunto dela, porque às vezes ela fica dando o assunto dela e eu não dou interesse. Então não vou precisar me conectar mais com ela, entender os assuntos dela. E assim como eu tento, às vezes, explicar algumas coisas do meu assunto, ela também, pra ela é difícil, né? Ela não conhece, às vezes eu falo assim, mãe, tal coisa, tal coisa. Ela não entende. Tanto que pra ela é difícil ela entender, assim, que a gente trabalha hoje com internet. Ela fala assim, como que você estudou tanto, se formou em administração e hoje você não trabalha, fica no celular. Então, tudo isso é uma mudança. Tudo isso também pra eles é muito difícil. A conclusão de tudo isso, a gente precisa aceitar o outro e entender que essa mudança, querer forçar essa mudança, só vai gerar mais frustrações e vai acabar nos separando. E a conclusão disso é que a gente precisa aceitar o outro e a mudança é uma tarefa ingrata e pode trazer e gerar muita frustração. A mudança pra mudar os nossos pais, o outro, né? Principalmente os nossos pais, pode gerar separações e muitas frustrações mágoas. Então, precisamos nos conectar mais, como eu falei lá no começo. A mudança começar de dentro, começar por nós. Em vez disso tudo, desses sermos assim meio chatos, precisamos focar mais em nós. Em como a gente vai crescer, como a gente vai modificar, onde vamos estar pra que isso reflita nele. Quanto a gente vai crescer, o que eu quero da mudança do outro? Como que eu vou querer cobrar que ela não seja chata se quando eu vou lá e fico com aquela cara de azeda e chata? Não é verdade? Uma frase pra gente encerrar é No final de tudo, no final, a mudança começa e termina com você. Pra mim foi ótimo esse nosso dia, esse nosso bate-papo. Espero que você conte aqui nos comentários, se você passa por esse processo também, se de alguma forma conseguir te ajudar. Um beijo e até o próximo vídeo.